Hoje em dia, os caras falam assim Ah, velho, mas como você faz pra poder tatuar O que você quer no seu cliente? Cara, eu me dediquei, eu estudei pra isso O cara me procura porque ele quer Uma arte minha Você vai chegar pro cara e vai falar assim Eu quero fazer esse quadro com a foto Aí você se vira, a arte é sua Você que é o artista Os meus clientes hoje chegam pra mim e falam Eu quero fazer um dragão no meu braço Cara, eu quero fazer um samurai com um namakubi No meu braço aqui Cara, beleza Você já me passou a visão do que você quer Agora deixa comigo Porque aí eu vou trabalhar em cima da sua ideia E vou fazer o meu trabalho Aí é que tá a visão da parada Fica mais gostoso O cara vai sair com uma tatu mais bonita no final